Agora você vem até o Brás fazer boas compras e vem num lugar só com ótimas opções em cama, mesa e banho. A sessão superou, você também tem calçados, bolsas, malas, mochilas, artigos infantis. E aqui, nessa parte, você tem confecção feminina, infantil e adulto. E praça de alimentação com habibs, restaurantes of service e também lanchonete. É pra ficar aqui o dia inteiro, aproveitar. O sábado eles estão também abertos pra você e muita variedade em confecção. Olha só o tamanho dessa loja. O que é moletom, só daquela parte lá, moletom infantil, infanto-juvenil, roupas femininas, masculinas. Tem bijuterias também e muita promoção com preço bom. Só pra você ter uma ideia, nós separamos aqui nessa banca. Aqui, olha só, calcinhas saindo por R$ 1,50 em lycra, tá? R$ 1,50 em todas essas opções de cores. Aqui, bermudinha infantil, essa vai do 4 ao 8. Bermuda em moletom por R$ 1,50 nessas opções de cores aqui pra você. É pra fazer a festa, é pra levar muito. Aqui, camiseta gola alta, manga longa, saindo por R$ 2,50. Não, melhor, desculpa. Essa aqui R$ 4,50, essa de manga longa, nessas opções de cores, tá? No lojão do braço pra você. Essa aqui sim, as R$ 2,50. Camisetas importadas. Essas R$ 2,50, gola polo. Todas essas cores e uma malha bem gostosa, viu? Isso é só uma dica, hein? O restante que tem aqui não é brincadeira, não. São 4 mil metros quadrados de área aqui no lojão do braço. A escada rolante que leva até o andar superior. E tem muita promoção era pra subir aqui, então vamos subir. Eu vou encerrando subindo a escada rolante, tá? Promoção aqui vai até sábado. Segunda a sexta eles ficam das 8 até as 18h30. Sábado, das 8h às 18h, no Largo da Concórdia, número 88, no braço. Telefone 292-9114, lojão do braço. Agora a gente vai ver o que tem lá no andar superior. Fica aí que eu já volto já mostrando mais, tá bom?